O Cientista de Todas as Doenças De acordo com este cientista, o cancro é a consequência de uma alimentação antifisiológica e de um estilo de vida antifisiológico. Porquê? Porque uma alimentação antifisiológica, dieta baseada em alimentos acidificantes e sedentarismo, cria no nosso organismo um ambiente de acidez. A acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células, a causa de todas as doenças. Ele afirmou... A falta de oxigênio e a acidez são duas fases da mesma moeda. Quando se tem um, tem-se o outro. As substâncias ácidas rechaçam o oxigênio. Pelo contrário, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Ou seja, um ambiente ácido é um ambiente sem oxigênio. E acrescentou... Privar uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la em cancerosa. De acordo com o Warburg, todas as células normais têm uma necessidade absoluta de oxigênio. Mas as células cancerosas podem viver sem oxigênio. Uma regra sem exceção. E ainda... Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Na sua obra, O metabolismo dos tumores, Warburg demonstrou que todas as formas de cancro se caracterizam por duas condições básicas. A acidez e a hipóxia, falta de oxigênio. Também descobriu que as células cancerosas são anaeróbicas, não respiram oxigênio e não sobrevivem em ambientes com alto nível de oxigênio. Pelo contrário, sobrevivem graças à glucose sempre que o ambiente for pobre em oxigênio. Assim, o cancro não seria mais do que um mecanismo de defesa de certas células do organismo para conseguirem sobreviver num ambiente ácido e com pouco oxigênio. Resumindo, células sãs vivem num ambiente alcalino e oxigenado que permite o seu normal funcionamento. Células cancerosas vivem num ambiente extremamente ácido e carente de oxigênio. Antes de continuar, uma vez finalizado o processo de digestão, os alimentos, de acordo com a qualidade das proteínas, hidratos de carbono, gorduras, minerais e vitaminas que fornecem, geram uma condição de acidez ou de alcalinidade no nosso organismo. O resultado acidificante ou alcalinizante mete-se através de uma escala chamada de pH, cujos valores se encontram no raio de 1 a 14, sendo o 7 um pH neutro. É importante saber como os elementos ácidos ou alcalinos afetam a saúde, já que para as células funcionarem de forma correta, o pH deve ser ligeiramente alcalino. Numa pessoa saudável, o pH do sangue encontra-se entre os 7,4 e os 7,45. E se caísse abaixo do 7, entraríamos num estado de coma próximo da morte. Vamos analisar a nossa dieta em função dos alimentos que consumimos. Alimentos que acidificam o organismo. Açúcares refinados e todos os seus derivados. O pior é que não têm proteínas, nem gorduras, nem minerais, nem vitaminas. Apenas hidratos de carbono refinados que stressam o pâncreas. O seu pH é de cerca de 2,1, ou seja, altamente acidificante. As carnes, todas, leite de vaca e todos os seus derivados, sal refinado, farinha refinada e todos os seus derivados, massas, bolachas, etc. Bolos e outros produtos de parcelaria. A maior parte contém gorduras saturadas, margarina, sal, açúcar e conservantes. Refrigerantes e bebidas gasosas. Cafeína. Álcool. Tabaco. Em bom rigor, qualquer alimento cozinhado. A confeção elimina o oxigênio e transforma-o em ácido, incluindo as verduras cozinhadas. Tudo o que contenha conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, etc. Em resumo, todos os alimentos embalados. O sangue autorregula-se a cada instante para não cair em acidez metabólica. Desta forma, assegura o bom funcionamento celular, optimizando o metabolismo. O organismo deveria obter dos alimentos as bases, minerais, para neutralizar a acidez do sangue da metabolização. Mas os alimentos citados aportam muito pouco. Em contrapartida, desmineralizam o nosso organismo, sobretudo os refinados. Devemos ainda ter em conta que, no estilo de vida moderno, estes alimentos são consumidos 5 vezes por dia, 365 dias por ano. Curiosamente, estes alimentos são todos antifisiológicos. E o nosso organismo não foi desenhado para digerir todas estas agressões. Alimentos alcalinizantes Todas as verduras cruas Algumas são ácidas, mas dentro do nosso organismo provocam reações alcalinizantes. Outras são suavemente ácidas, mas trazem consigo as bases necessárias para o seu correto equilíbrio. Frutas cruas Tal como as verduras Por exemplo, o limão tem um pH de 2,2, mas dentro do nosso organismo provoca reações altamente alcalinizantes, talvez as mais poderosas de todas. E as frutas fornecem quantidades generosas de oxigênio. Sementes A par dos seus benefícios, são altamente alcalinizantes. É o caso, por exemplo, das amêndoas. Cereais integrais O único cereal integral alcalinizante é o painso, mas todos os demais são ligeiramente acidificantes, mas muito, muito saudáveis. Todos devem ser consumidos depois de cozinhados. O mel é altamente alcalinizante. A clorofila das plantas, de qualquer planta, sobretudo o aloe vera. A água é importantíssima para o aporte de oxigênio. A desidratação crónica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte das doenças degenerativas. O exercício físico também oxigena todo o nosso organismo. Já o sedentarismo desgasta-o. O doutor George Creel, de Cleveland, nos Estados Unidos, um dos cirurgiões mais respeitados do mundo, declara abertamente. Todas as mortes, mal chamadas de naturais, não são mais do que o ponto final de uma situação de saturação de ácidos no organismo. É impossível que um cancro prolifere numa pessoa que liberte o seu organismo da acidez, nutrindo o seu corpo com alimentos que provoquem reações metabólicas alcalinas, aumentando o consumo de água pura e que evite os alimentos que originam a acidez e se proteja dos elementos tóxicos. Em geral, o cancro não é contagioso nem se herda. O que se herda são os hábitos alimentares, ambientais e de vida que o produzem. O doutor Menken escreveu O doutor Theodore Barody diz no seu livro Na realidade, não importam os inúmeros nomes de doenças. O que importa é que todas provêm da mesma causa. Demasiados resíduos ácidos no corpo. O doutor Robert Young disse O excesso de acidificação no organismo é a causa de todas as doenças degenerativas. Quando se rompe o equilíbrio e o organismo começa a produzir e armazenar acidez e mais resíduos tóxicos do que as que consegue eliminar, então começam a manifestar-se diversas doenças. Que o alimento seja a tua medicina e que a medicina seja o teu alimento. Hipócrates O que o alimento seja a tua medicina e que a medicina seja o teu alimento. O que o alimento seja a tua medicina e que a medicina seja o teu alimento.